Você sempre vem com esse jeito de amar Você sempre chega com quem não quer ficar Me deixou maluca, sangra de paixão E depois mandou o coração Mas se você chega quando der mais Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas se você chega quando der mais Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução É pra curtir o melhor forró Diretamente de Fortaleza para todo o Brasil Forró real Forró real O amor cearense É pra você É pra você Mas se for um sono, não quero acordar Só quero apenas dormir e sonhar E de qualquer jeito você me atrai E eu não vou te deixar de amar Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução É sucesso em todo o Brasil Forró real Pra você Pra você Para curtir o melhor forró Com todo amor Com todo carinho Pra dançar Mas se você chega quando quer amar Dá uma vontade de te desprezar Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas meu coração sempre diz que não Sei que não tem outra solução Mas o sucesso do nosso primeiro CD E abraçando aí o empresário Flávio Alô Flávio Alô Flávio Alô empresário do Brasil Alô Loutor Gomes Lindo Lindo O teu olhar me fascina O sorriso de menino Nasce com meu coração Vem comigo Quero Quero ser sua encantada Sua eterna namorada Dona do teu coração Vem Vamos voar na nave do amor Olhos dos olhos Sentir o sabor Os beijos Delícia profunda Já se lava em nossos lençóis O mundo colorido Vou ter só pra nós Mata meus desejos Eu não balanço do sol Ele tem certo prazer Ele tá lendo as nuvens Que eu e você Vamos chegar Esperando o recuíro chegar Eu quero te levar no paraíso do amor Eu, 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 eu E tudo rola entre eu e você Eu, 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 eu Eu quero te levar no paraíso do amor Eu, 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 eu E tudo rola entre eu e você Pra você é o melhor porró Porra real O novo almocearense Diretamente de Fortaleza Pra você Lindo O teu olhar me fascina Meu sonriso de menina Mexe com meu coração Quero parecer sua encantada Sua eterna namorada Dona do meu coração E vamos dançar Vem Vamos voar na nave do amor Olhos dos olhos Sentir o sabor Pequenos Beijos Delícias Profundas Saciado Nosso Nosso Mundo dolorido O vento sopra Mó Mota Meus desejos É no balanço do louco Cadê que eu sinto o prazer É o talento As nuvens Que eu e você Vamos chegar Esperando o recuíro chegar Oh, 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 oh Eu quero te levar no paraíso do amor Oh, 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 oh E tudo rola entre eu e você Oh, 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 oh Eu quero te levar no paraíso do amor E tudo rola entre eu e você Eu quero te levar no paraíso do amor E tudo rola entre eu e você E esse é mais um sucesso Que você curte ao som do seu corró real Simplesmente vão vivendo por viver Não consigo encontrar uma saída Quantas vezes se falava em te querer E mesmo assim saiu da minha vida Entrevém de confiar mas sem saber Que na sua vida outra existia Deberando a minha fome de prazer Não sei bem porque você pedia Não, não vou ficar E vendo a pena de recordações Quanto às vezes você me deixou Parece que o tempo parou Você pediu barjuras de amor Agora está repetido E diz que pra mim quer voltar Não pode curar minha ferida Você não precisa chorar Agora está repetido E diz que pra mim quer voltar Não pode curar minha ferida Você não precisa chorar E esse é mais um sucesso Que você encontra no nosso primeiro CD Simplesmente vão vivendo por viver Não consigo encontrar uma saída Quantas vezes se falava em te querer E mesmo assim saiu da minha vida Entrevém de confiar mas sem saber Que na sua vida outra existia Deberando a minha fome de prazer Não sei nem porque você pedia E eu não, não vou ficar E vendo a pena de recordações Quanto às vezes você me deixou Parece que o tempo parou Você pediu barjuras de amor Agora está repetido E diz que pra mim quer voltar Não pode curar minha ferida Você não precisa chorar Agora está repetido E diz que pra mim quer voltar Não pode curar minha ferida Você não precisa chorar Esse é mais um sucesso Corro real Sucesso é o bar Varidade Esse é o original O canteiro não toca as pegais Pop-shop, montanque e boneco Vou botar o salado na boca A boca não toca da foguinha O canteiro não toca no braço Se não derrassado E o salão é um boiado de tira Mas que barba, 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 barba Só tem que amor é de ser saudade Mas que barba, barba, barba Só tem que amor é de ser saudade E a esquiva, barba, barba Só tem que amor é de ser saudade Forró, arreão Diretamente no parque de vaquejada Parque do Laqueiro pra vocês Pra o brasileiro Não me tipo quando a cana é curta Não me traga, não tem caia e as calças Eu só passo de um bandeirão E o gaúcho na caça abraça O churrasco com o chimarrão Com a droga de fogo nas mãos Você vê que a doce passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tia Mas que barbaridade Só tem que amor é de ser de saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tia Mas que barbaridade Só tem que amor é de ser de saudade Barbaridade mesmo É uma princesinha dessa Requebrando Uau! Alô, Lutobóis! Riva! O gaúcho no sol de acertão Toque-chó de rodão de janteira Vou gastar o salado da boca Na batidão que eu não toque o peixe A xenófia na volta do braço Minha dele não sai do compás Minha dele não sai do compás Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tia Mas que barbaridade Só tem que amor é de ser de saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tia Mas que barbaridade Só tem que amor é de ser de saudade Essa é a voz especial, o nosso grande amigo Kleber, Kleber pessoa É, uuuh, barbaridade, horror real Não mexem com toda cana curta, não pega o jeito que tem as calças Eu passo de um bandeirão, visa o chão da sua raça O churrasco tem um chimarru, uma data de cor que nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade Jay Mas que barbaridade só quem tem amor e não sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade Jay Mas que barbaridade só quem tem amor e não sente saudade Ô vaiteiro, bom danado senhor, doutor do acorpeão Chega mais, para aqui do vaqueiro Porro real, vivo Vai, vai, mais um, porro real Mas que bom linda morena, resumida moreninha Mas que bom linda morena, resumida moreninha Do que vale ser tão linda, resumida não ser minha Do que vale ser bonita, resumida não ser minha É, doutor Gomes Do que vale ser tão linda, resumida não ser minha Por fazer minha casinha Por fazer minha casinha, na raiz do pindeirinho Do que vale ser tão linda, resumida não ser minha Desumida morena, resumida moreninha Do que vale ser tão linda, resumida não ser minha Do que vale ser bonita, resumida não ser minha Me aguarde mercadoria Do que vale ser tão linda, resumida não ser minha Do que vale ser tão linda, resumida morena Porro real, vivo E um abraço ao José Pedro Pinheiro Do Parque do Vaqueiro Valeu Chegando mais um sucesso pra você Chora, gaúcha, brigueira Morena, parceira do grande ouvinte A comida cai com a facilidade Chora, saudade, por onde eu vou Morena, bonito, não chora, escorri Responda o lanche quando ele me quer Somos um novo, vou parar de casar Rebora, procurar uma outra mulher Hoje aqui nesse pagano Toca, declara o dia A manhã desce, apareço, talvez eu não deixe, ela ir vacaria Hoje aqui nesse pagano Toca, declara o dia A manhã desce, apareço, talvez eu não deixe, ela ir vacaria É porro real A minha vida é a chaga, conversa, calada no peito Fez o caminho, o pecado dela Noite aberto, um show desse jeito Tocando e dançando, abraçando na gai Chorando e vai, por onde eu passo Vendo aplausos, quando o chapateio Fazendo gloria, imprimindo o compasso Aproveitei, apareço, as moças querem dançar Perenice só tocando, perenice só tocando, amanhã viajando pra outro lugar Tocando e dançando, amanhã viajando 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 Talvez eu não deixe, ela ir vacaria A minha vida é a chaga, conversa, calada no peito Tocando e dançando, amanhã viajando Tocando e dançando, amanhã viajando Tocando e dançando, amanhã viajando Tocando e vai, por onde eu passo Vendo aplausos, quando o salvei Fazendo gloria, o que eu faço Alô, bebê e abajada, as vozes querem dançar Verem desistir, tô tocando amanhã, viajando pra outro lugar Alô, bebê e abajada, as vozes querem dançar Verem desistir, tô tocando amanhã, viajando pra outro lugar Toquinho da cordona, eu acolhendo, acendo, subindo por cima da terra Tá tendo nessa gata lá não sei aonde, o erro responde do outro dancer Quem nunca me viu, talvez queira ver, posso fazer e ligar com a mão Os bichos danados, eu te coloco atrás de um verso animado, sai do... Hoje só minha gente, o terceirinho é que disse Tantando bem animado, só ela bem tocada, já ficou por a gente Hoje só minha gente, o terceirinho é que disse Tantando bem animado, só sendo tocada, já ficou por a gente É forró real, o sucesso maior Diretamente de Fortaleza pra você curtir Chega mais Quero te ver no meu amanhecer Sente o cheiro do seu perfume Como eu quero ter você aqui Sente o seu corpo quente me esquentar Só não sei se posso resistir Só que você é minha paixão Te guardo dentro do coração Tá tão difícil, amor Viver sem essa paixão Só que você é meu caso de amor Te guardo e te guardo e te levo onde eu for Tá tão difícil, amor Viver sem essa paixão Se falo de amor É porque eu te amo Se peço pra você voltar Só você tem um jeito de tocar Meu corpo e fazer amor Quanto hoje eu fico tão sozinha Preciso gentilmente ter você aqui de novo, amor Ao meu lado Só quero vocês Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você Esse é o forró Forró real O novo é Moxarense Leve a vida de Fortaleza Para todo o cheiro Se falo de amor É porque eu te amo Se peço pra você voltar Só você tem um jeito de tocar Eu conto e fazer amor Só se olha Quanto hoje eu fico tão sozinha Preciso gentilmente ter você aqui de novo, amor Ao meu lado Eu, eu Só quero você Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você Mais um sucesso E esse é mais um sucesso pra você Me afoga, me sinto teu amor Incompleta, vem me dar calor Chega, diga no seu coração Dá um passo nessa solidão Esse angulo é sempre tão ruim É amigo da separação Inimigo de toda razão Seu desejo faz viver o fim Me afoga, me sinto teu amor Me afoga, me sinto teu amor Chega, diga no seu coração Dá um passo nessa solidão Esse angulo é sempre tão ruim É amigo da separação Inimigo de toda razão Seu desejo faz viver o fim Meu amor Chega, diga no seu amor Volta pra mim Se algum dia você me amou Sabe o que eu sinto Eu te amo Eu te desci Meu coração Só me fez que me entreguei Puxi em tuas mãos Não me deixe mais aqui sozinha Eu não sei se vou achar a saída Eu não sei por quanto tempo ainda Aguenta o coração Não me deixe mais aqui sozinha Eu não sei se vou achar a saída Eu não sei por quanto tempo ainda Aguenta o coração O seu corró real Ao vivo pra você Me afoga, me sinto teu amor Me incompleta, me lhe dá calor Seguem, diga no seu coração Dá um passo nessa solidão Esse angulo é sempre tão ruim É amigo da separação Inimigo de toda razão Seu desejo faz viver o fim Me afoga, me sinto teu amor Me incompleta, me lhe dá calor Seguem, diga no seu coração Dá um passo nessa solidão Esse angulo é sempre tão ruim É amigo da separação Inimigo de toda razão Seu desejo faz viver o fim Meu amor, então vem, vem, volta pra mim Sabe o dia que você me amou? Sabe o que eu sinto? Eu te amo Detentei o tempo da nação Só me fez que me entreguei Postei em tuas mãos Não me deixo mais aqui sozinha Eu não sei se vão achar a saída Eu não sei por quanto tempo ainda Aguenta o coração Não me deixo mais aqui sozinha Eu não sei se vão achar a saída Eu não sei por quanto tempo ainda Aguenta o coração E esse é a Dodô da Cordeão puxando o colo pra você Diretamente do Parque do Vaqueiro Você custa o banda Forró Real ao vivo pra você Caio no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caio no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Na rua, tô Que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É no olhar É no sorriso É feito um risco que faz a gente grudar Quanto mais aberto o laço Quanto mais aberto o laço Mas eu me amarro nesse amor Caio, caio, caio no laço No laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caio no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caio no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caio no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou É um amor É um amor Que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É no olhar É no sorriso É feito um risco que faz a gente grudar Quanto mais aberto o laço Quanto mais aberto o laço Mas eu me amarro nesse amor Caio, caio, caio no laço No laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caio no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Um abraço aí Amir Silene Caio no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caio no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou É um amor Que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É no olhar É no sorriso É feito um risco que faz a gente grudar Quanto mais aberto o laço Quanto mais aberto o laço Mas eu me agarro nesse amor Caio, caio, caio no laço No laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caio no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caio no laço, no laço do seu amor O preço tô amarrado, meu coração se entregou Mas que bom, linda morena, que bonita moreninha Mas que bom, linda morena, que bonita moreninha Do que vale ser tão linda, ter dos outros e não ser minha Do que vale ser tão linda, ter dos outros e não ser minha É o forró, forró real Quando vai falar com a gente, põe a mão na cinturinha Quando vem falar comigo, põe a mão na cinturinha Vê se os olhos faz que torne-me, ai que linda moreninha Vê se os olhos faz que torne-me, ai que linda moreninha Vou fazer minha casinha na raiz do pinheirinho Vou fazer minha casinha na raiz do pinheirinho Tu serás minha gaiola, eu serei teu passarinho Tu serás minha gaiola, eu serei teu passarinho Mas que bom, linda morena, que bonita moreninha Mas que bom, linda moreninha, que bonita moreninha Do que vale ser bonita, ter dos outros e não ser minha Do que vale ser bonita, ter dos outros e não ser minha Quando vai falar com a gente, põe a mão na cinturinha Quando vem falar comigo, põe a mão na cinturinha Vê se os olhos faz que more, ai que linda moreninha Vê se os olhos faz que torne-me, ai que linda moreninha Vou fazer minha casinha na raiz do pinheirinho Vou fazer minha casinha na raiz do pinheirinho Tu serás minha gaiola, eu serei teu passarinho Tu serás minha gaiola, eu serei teu passarinho Mas que bom, linda moreninha, que bonita moreninha Mas que bom, linda moreninha, que bonita moreninha Do que vale ser bonita, ter dos outros e não ser minha Do que vale ser bonita, ter dos outros e não ser minha Arró, sustinho! Tu, certo! A banda, corró real! Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E o dia foi embora Só deixou saudade Agora é quem eu sou Não teve dó de mim Não teve dó E isso dói demais E o dia eu chorei E o tarde eu penei Que a noite não tem mais Eu já tentei mudar Passei com outro amor Mas por eu não gostei Mas por eu não gostei Meu mundo gosta Vem comigo! Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Diga lá, moçada, corrosê! Sigo! Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor E o dia foi embora Só deixou saudade Agora é quem eu sou Não teve dó de mim Não teve dó de mim Pois isso dói demais E o dia eu chorei Que tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Passei com outro amor Mas juro não gostei Passei eu não gostei Meu mundo acabou Como é certo? Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou É a boca do favor real Sucesso! Toda tem goza, ela é manhosa Achei a tchan, comigo! Maliciosa, ela é gostosa, linda como um manco Toda tem goza, ela é manhosa, achei a tchan Maliciosa, ela é gostosa, linda como um manco Achei o moreno, de boca pequena, eu quero beijar Corpo de sereia, ganhados de areia, areia do mar Eu quero o teu amor, vem me amar Eu quero o teu calor, vem me abraçar Eu quero o teu amor, vem me amar Eu quero o teu calor, vem me abraçar No clima do forró Toda tem goza, ela é manhosa É cheia de amor Maliciosa, ela é gostosa Lida como mão Toda tem goza, ela é manhosa É cheia de amor Maliciosa, ela é gostosa Lida como mão Seu chão no morimbo Bebou-me a pequena Eu quero beijar Corpo de sereia Banhados de areia Areia do mar Eu quero teu amor Vem me amar Eu quero teu calor Vem me abraçar Eu quero teu amor Vem me amar Eu quero teu calor Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Ela é manhosa Ela é manhosa É cheia de amor Maliciosa Ela é manhosa Ela é manhosa Ela é manhosa Ela é manhosa Vem me abraçar Eu quero teu calor Vem me abraçar Eu quero teu amor Vem me abraçar Eu quero teu amor Vem me abraçar Essa é pra chão Vem me abraçar 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 Música 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 Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim Um homem ideal, aquele fatal Que me deu muito amor e viva só pra mim Um homem ideal, aquele fatal Que me deu muito amor e viva só pra mim Um homem ideal, aquele fatal Que me deu muito amor e viva só pra mim Um homem ideal, aquele fatal Que me deu muito amor e viva só pra mim Segura a perna mais a rocha A semana inteira me senti tão só Do coração vazio sem você aqui Ao menos eu pudesse te encontrar Pra te pedir perdão pelas coisas que eu fiz Eu sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos Me dá uma chance, não vai mais acontecer Só te faço esse pedido Porque eu não vivo sem você Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Você foi e você brincou com os meus sentimentos Não tem chance, não tem chance Não tem chance, não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências, não te quero mais Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Eu sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos Me dá uma chance, não vai mais acontecer Só te faço esse pedido, porque eu não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Você feriu, você brincou com os meus sentimentos Não tem chances, não dá pra voltar atrás Aguente as consequências, não te quero mais Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Na, 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 me perdoa, não vivo sem você Não vivo sem você E dá-me forró e sucesso Forró real pra você E mais uma pedido Vão viver junto de bom, meu irmão na condição Tu tens que salvar seu drink e preparar meu chimavão Enquanto eu vou me defendendo Buscar que não é turbão Nasci pra ligar com os carros do reggae de salvação Eu sou o bicho perigoso, sei bem que não vou deixar Se tu quiser te ser minha, tu tens que me acompanhar O que não sabe o que sinto, só não pode me assustar Tem que fazer com o riago na hora que eu te mandar Eu sou louco, eu te garanto que o povo assurde o que diz O mundo usa com o riago, pureza, nunca deu fim Hoje me chama o assunto, lagarto cobre pra mim Quem desculpe é desse jeito, juro que morro feliz Mulher e tem medo novo, o lugar se corre atrás Eu te resolvi ir embora, os caras não voltam mais Eu sigo do mesmo jeito, me dando conta de mais Ensinando o que aprendi e aprendendo muito mais Eu te agradeço, meu jeito, terá amor e carinho Mulher séria e honesta, alegra qualquer ranchinho Caso contrário, eu te juro, prefiro morar sozinho Eu te agradeço, juntas, trouxe, que eu já te mostro tão lindo Mulher e tem medo novo, o lugar se corre atrás E te resolvi ir embora, os caras não voltam mais Eu sigo do mesmo jeito, me dando conta de mais Ensinando o que aprendi e aprendendo muito mais Eu te agradeço, meu jeito, terá amor e carinho Mulher séria e honesta, alegra qualquer ranchinho Caso contrário, eu te juro, prefiro morar sozinho Eu te agradeço, juntas, trouxe, que eu já te mostro tão lindo Eita, balançado, amor É a banda, forró real Vamos mais, tui Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova E um velho ciclotão Nós caímos no forró Foi aquela animação Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Eu já estava com sangue Eu naquele fogo Mas eu queria deixar a menina do salão Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Eu já estava com sangue Eu naquele fogo Mas eu queria deixar a menina do salão Eu fui dançar um forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com o tal do randeirão Peguei uma menina nova, e um velho sequestão Nós caímos no forró, foi aquela agitação Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada e eu naquei um pouco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada e eu naquei um pouco Mas não queria deixar a menina no salão Eu fui dançar um forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com o tal do randeirão Peguei uma menina nova, e um velho sequestão Nós caímos no forró, foi aquela animação Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada e eu naquei um pouco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada e eu naquei um pouco Mas não queria deixar a menina no salão Eu fui dançar um forró, nas quebradas do sertão Misturaram o forró, com o tal do randeirão Peguei uma menina nova, e um velho sequestão Nós caímos no forró, foi aquela agitação Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada e eu naquei um pouco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansada e eu naquei um pouco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Ela estava cansada e eu naquei um pouco Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Mas tava cansada, eu naquei de fogo, mas não queria deixar a menina no salão É forró real, ué! Eu sou o pion de estância, nascido lá no galpão Que aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, ele nunca conhecia o luxo, mas de meu todo arrepio E quando alguém perguntava o que mais ele gostava O velho dizia assim, meu abato Churrasco com chimarrão, manejo, gato e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco com chimarrão, manejo, gato e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom Na toca minha cordeona e cantar sem sair do tom Ter amigo dos amigos, não se fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Vem comigo! Churrasco com chimarrão, manejo, gato e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco com chimarrão, manejo, gato e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Vou machucar Saí da minha fazenda e me soltei pelo pátio E hoje tenho uma prenda para me fazer a paz E conduzí o jasmin para enfeitar nosso ninho Mas há de criar o teu Se ele me perguntar do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco com chimarrão, manejo, gato e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco com chimarrão, manejo, gato e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco com chimarrão, manejo, gato e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E aí